Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de animação de personagens com Blender. Nessa aula, a gente vai estar falando sobre um assunto muito importante, que é o grupo de ossos. Tá, pra gente mostrar esse grupo de ossos, vou criar uma estrutura bem rápida aqui então. Então com a tecla Shift A, então, Shift S, vou posicionar no centro. Shift A, armatura e single bone, vou criar um primeiro osso. Vou entrar no mod edição com Tab, vou dar dois extrudes aqui. Tá, o que eu vou fazer isso? Eu vou tentar compor uma forma, mais ou menos, humanoide. Lógico que ainda está um pouco longe do nosso exemplo, quando a gente vai começar a deformar a malha, mas pra gente começar a brincar. Então aqui eu vou dar um Shift E, lembrando de ativar o Options, né? A opção X-Axis Mirror, vou dar Shift E então, pra fazer aquela extrusão bifurcada, né? Então, beleza. Então seria mais ou menos a nossa... Como seria a nossa pélvis, o nosso abdômen, o nosso peito. Aqui seria, possivelmente, a nossa clavícula, por exemplo. Aí vou descer o braço, né? Então o ombro estaria aqui. Então vou descer o braço aqui, né? Descer no eixo Z aqui o braço. Opa, negativo vou fazer. Extrude, fazer o Z. Fazer aqui como se fosse o antebraço também, travado também no Z. E fazer a mão, ok? Fazer a mão aqui. Então é uma estrutura bem simples aqui, pra representar pra nós o que, lógico que está longe do que seria o nosso corpo humano ideal, o nosso esqueleto ideal. Mas vamos supor que isso aqui seria a nossa pélvis, o nosso abdômen, o nosso peito, clavícula, braço, antebraço e mão, ok? Tá, o que eu quero mostrar pra vocês? Eu quero mostrar pra vocês uma teoria que chama grupos de ossos. Onde que estão os grupos de ossos? O grupo de ossos está no menu Armature. Esse menuzinho aqui, o menu Data, né? Esse menuzinho aqui que parece um corpo, aquele bonequinho de pau, ok? Ao entrar nele, você vai procurar uma opção chamada Bone Groups. O Bone Groups, ele está aqui, ó. Bone Groups. O de vocês deve estar tudo bloqueado, igual o meu aqui. Se ele estiver tudo bloqueado, é porque você está no modo de edição. Esse modo, ele só funciona no modo Pose. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar do modo de edição pro modo Pose. Posso usar o mouse ou usar o Ctrl Tab, ok? Então eu apertei Ctrl Tab. Você vai perceber que aí, a partir daí, essa opção vai ficar ativada. Tá, qual que é a ideia de Bone Groups? A ideia de Bone Groups é você agrupar ossos. Por exemplo, vamos supor que isso aqui, então, por exemplo, fosse a minha coluna, né? Isso aqui forma toda a minha coluna, né? Desde a base lá, mais ou menos, da bacia, até mais ou menos onde seguir o pescoço. Tá, então o que eu vou fazer? Eu venho aqui nesse botãozinho mais e começo a criar grupos. Então eu aperto mais aqui e dou um nome pra esse grupo aqui. Eu posso trocar o nome dele aqui. Então eu vou renomear esse grupo. Basta você dar um clique nele. Vou chamar ele, por exemplo, de coluna. Ou grupo coluna. Dou um Enter, eu confirmo, ok? Vou criar mais um grupo. Então, por exemplo, esse aqui, no caso, ele é o meu braço esquerdo, né? Então forma aqui, a partir da clavícula, braço, antebraço, mão. Então essa região aqui é a região esquerda. Então, por exemplo, poderia ser o braço esquerdo esse aqui, né? Esses três aqui formam o que a gente chama, às vezes, de braço. Mas, na verdade, o braço é formado por braço, antebraço e mão. Então vamos chamar de braço tudo por efeito de simplicidade. Então eu vou clicar aqui no mais. Aí basta eu dar um clique nesse grupo, um clique duplo. E aí eu vou criar, então, braço, por exemplo, esquerdo. Tá, uma sugestão. Não é muito legal usar cartelhas especiais na formação dos nomes. Então evita cedilha, evita acento agudo, acento círculo flex, o crás, essas coisas. É bom evitar. Então braço esquerdo fica braco esquerdo. E no lugar do espaço é melhor usar o underline, ok? Eu falo isso porque eu já tive problemas, principalmente quando você trabalha com o Blender em diferentes sistemas operacionais, ok? Vou criar mais um grupo, é só apertar o mais aqui de novo. Dá um clique duplo na palavra grupo e, por exemplo, braço direito. Se porventura você criar um grupo e se arrepender, por exemplo, colocar aqui como teste, é só você vir aqui e apertar esse menos que ele remove, ok? Tá, mas para que serve grupos agora? Agora eu vou vincular esse grupo a um conjunto de ossos. Então, por exemplo, o que é a coluna? A coluna é esse osso aqui da pélvis, do abdômen e do peito. Eu venho aqui na direita, escolho a palavra coluna e aperto o botão Assigning, ok? Mesma coisa eu vou fazer com os demais. Por exemplo, um pouco braço esquerdo é esse aqui, ó. Então eu vou pegar, por exemplo, esse conjunto de ossos aqui. Então eu venho aqui, ó. Escolho esse conjunto de ossos. Tanto faz a ordem, tá? A ordem não importa. Pai, filha, essas coisas não importam. Eu escolho aqui braço esquerdo, Assigning. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou selecionar esses três aqui. Ah, estou clicando com o botão direito para selecionar, né? Mas vocês estão vendo aqui as teclas que eu estou apertando. Venho aqui, escolho o braço direito e dou Assigning. Tá, o que dá para eu perceber agora? Por exemplo, se eu clicar aqui em coluna e der Select, olha o que acontece, ó. Deixa eu desmarcar tudo com A, aí, ó. Select. Aí, ó. Ele selecionou só a coluna. Deselect. Eu venho aqui no braço esquerdo do Select. E aí eu venho aqui, Deselect. Ok? E braço direito, eu venho aqui, Select, Deselect. Ok? Vamos supor que eu precisar adicionar mais um osso. Tudo bem. Vamos pegar aqui braço esquerdo. Por exemplo, esse aqui, ó. Eu não tinha colocado. Eu só venho aqui e dá Assigning. Ok? Deu Assigning. Se você der Select, ó. Pronto, ó. Ele foi adicionado. Como que eu removo um osso? É só você clicar qual é o grupo que ele pertence, que você quer remover. Clica no osso. E botão Remove. Agora, se eu der aqui, ó. Select, ó. No braço esquerdo. Opa! Ele não foi removido. Deixa eu ver aqui. Clico aqui. Clico aqui. Opa! E Remove. Ok? Select. Agora vamos ver. Ah! Vamos selecionar agora Select. Aí, ó. Beleza. É que, na verdade, ele estava ele selecionado. Deu Select. Ele somou as duas seleções. Ok? Mas, então, o botão Assign vincula ossos a um grupo. O botão Remove tira ossos de um grupo. O botão Select seleciona os ossos de um grupo. E o de Select deseleciona os ossos de um grupo. Tá. Mas, na verdade, pra que que serve isso? Pra que que a gente usa? É comum, às vezes, pra organizar, você criar esses grupos e colorir esses grupos. Como que eu faço isso? Você vem aqui e escolhe um grupo. Por exemplo, o grupo Coluna. Eu venho nessa opção aqui, ó. Color Set. Tá escrito Default Colors. O Blender, ó. Ele tem uma paleta de cores já, ó. Ele tem uma paleta de cores se você quiser usar. Por exemplo, vamos falar que a coluna é cor 1. Cor 1. Você vai perceber, ó, que ficou vermelho. Aqui, eu tenho três cores. Por que três cores, ó? A primeira cor é a cor da superfície. A segunda cor é a cor dos ossos selecionados. E a terceira cor é o ativo. O que que é a cor, no caso, da superfície? É essa cor normal que você tá vendo. Qual que é a diferença da cor selecionada ou da cor ativa? Vamos ver se dessa cor dá pra perceber. Ó, vou selecionar os três. Se bem que essa cor não diferencia muito. Ela tá muito próxima. Eu mostro em outra cor. Vamos pegar agora aqui, ó. O braço esquerdo. Vamos escolher outra cor. Outra cor. Por exemplo, esse azul aqui, ó. Esse azul. Aí, ó. Pegou. Vamos pegar esse outro grupo aqui, ó. Braço direito. Vamos escolher outro conjunto de cores aqui. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse daqui, ó. Ó, olha. Eu tô percebendo que ele tem... Ó, quando eu seleciono dois, ó. Tão percebendo que um ficou mais claro e os outros dois ficaram cinza? Por quê? A cor da face é esse cinza mais escuro. A cor de seleção é esse cinza mais claro. E o ativo, que é o último que eu cliquei, ele tá esse cinza aqui quase puxando pro branco. Por isso que esse aqui ficou meio esbranquiçado, ó. As linhas dele. A grade dele. Se eu fizer o oposto, ó. Sempre o ativo é o último que eu cliquei. Então, deixa eu desselecionar, ó. Desselecionar todos, ó. Ele fica, ó. Desselecionei todos. Fica tudo esse cinza bem escuro, quase preto. Se eu clicar... Esse aqui é o ativo. Se eu clicar em dois, esse aqui tá selecionado, mas não tá ativo. Por isso que ele tem três cores, ok? Além disso, eu posso também, se eu quiser, por exemplo, grupo da coluna. Eu posso... Eu defini as minhas cores, tá? Como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó. Custom Color Set. Por exemplo. Daí eu venho aqui e clico no primeiro. Ah! A face vai ser, por exemplo, verde. Então eu venho aqui e configuro ele, ó. Põe pra verde. Ah! Qual é a cor de seleção? Ah! A cor de seleção, por exemplo, pode ser amarelo. Sei lá. Esse bem laranja aqui que eu selecionei. Ah! E a cor do ativo? Ah! A cor do ativo pode ser branca. Ó! Vamos testar a nossa cor, ó. A cor das faces tá verde. O ativo tá branco. Se eu selecionar mais de um, ó. Perceba que os outros ficam esse amarelo meio alaranjado aí. Que é a cor de seleção. Então, o ativo também é uma cor de seleção. Mas é o último que eu cliquei, ok? Tá! Qual que é a utilidade disso no futuro? A utilidade disso no futuro é pra organização. Então, é comum quando você faz uma estrutura de esqueleto, ela fica complexa. E é normal você dividir ela em grupos e nomes e cores pra facilitar a organização de algumas operações futuras que a gente vai fazer. Mas beleza então, pessoal. É isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula, onde a gente vai continuar discutindo sobre ossos. Abraços então. Até a próxima.